Estamos no Morro São Pedro, o maior morro em extensão de Porto Alegre e também o mais conservado. Essa área é administrada pelo Instituto É Consciência e desenvolvemos aqui atividades desde o início dos anos 2000. Sempre se focou muito em cursos na área acadêmica e cedas de campo com a universidade. E agora a gente começou a se focar muito no ecoturismo, pelo potencial e a questão da pandemia também fez com que as pessoas fizessem mais um contato com a natureza. Aqui nós estamos ao lado de uma unidade de conservação municipal, o Refúgio de Vida Silvestre São Pedro, que somando ao espaço da EcoSense, nós temos 300 hectares que preservam a importante transição de dois biomas aqui no nosso município de Porto Alegre. O bioma atlântico, que aqui nós estamos inseridos, e o bioma do Pampa, que é representado aqui pelos campos localizados no alto dos morros. Essa é a importância desses espaços para conservar essa biodiversidade. Nós começamos então a desenvolver, em função da pandemia, essas atividades aqui nos morros de Porto Alegre. Por quê? As pessoas estavam precisando de ter esse contato com a natureza, e pelo impedimento de sair, viajar mais longe, em vans e veículos locados, as pessoas começaram a descobrir o potencial dos nossos morros de Porto Alegre. E a gente enxergando isso, começamos a desenvolver esse trabalho também voltado para a conscientização. E a gente entende que não basta só conhecer um lugar, só ir e estar naquele lugar. A gente tem que saber a história desse lugar, tanto geológica quanto natural, cultural. Nós entendemos que temos que tomar conhecimento dos espaços para a gente ajudar a conservar e a preservar esses lugares. São resquícios de uma antiga cordilheira, tão alta quanto já foi o Himalaia. Tem alguns milhões de anos de idade esse granito aqui, já bastante desgastado. Então já teve cerca de 7 mil metros de altitude. Hoje nós temos no máximo 300 metros de altitude em Porto Alegre. O diferencial aqui do EcoSense, espaço de conservação, é que tem uma estrutura que foi construída com muito trabalho, com muito carinho e muita dedicação por todos os envolvidos que fazem parte dessa ONG, que é para criar um espaço acolhedor, um espaço que seja usado tanto para a formação científica e técnica, mas também um espaço acolhedor para quem venha visitar o morro e para quem venha caminhar e conhecer o Morro São Pedro. A gente sabe que tem outros, o morro tem diversos caminhos, diversos acessos, mas aqui é um espaço único, por esse acolhimento que a gente, nós agências de turismo e guias cadastrados, que vem desenvolver esse trabalho aqui, nós conseguimos ter esse privilégio de ter esse espaço aqui para conseguir desenvolver esse trabalho, fazer essa apresentação inicial, fazer essa conversa, fazer uma refeição aqui depois da caminhada, enfim, ter um banheiro, ter um estacionamento, ter um espaço que a gente tenha toda uma história que vem aqui desde os anos 2000, desde a implementação desse espaço e que torna ele único. E muitas pessoas realmente não têm noção de existir um lugar tão conservado nesse morro, que é uma preciosidade dentro de uma capital. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto